Olá, seres de luz. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Ser das Estrelas. Se você ainda não se inscreveu, eu lhe convido a fazê-lo e a ativar o sininho para receber todas as notificações. Compartilhe este vídeo com um amigo, curta e deixe o seu comentário. Hoje nós trazemos para você uma canalização da nossa querida Marise e da Alina. Sua consciência é brilhante e não adianta falarmos se você custa acreditar. Tente ao menos começar a acreditar e logo verá a verdade aparecer em seu esplendoroso coração cristalino. Eu sou Uriel, arfunjo, e faço guarda na mudança energética de suas consciências oscilantes. Tranquilizamos ambientes e atmosferas e vocês também são esta composição fluídica, mas se esqueceram da riqueza de seus recursos essenciais. Queiram se lembrar. O sinal é enviado todos os dias. Influenciei o canal a trazer esta mensagem por conta da captação que percebemos em vocês. Agradeço pela vida de todos e do canal. A vida na Terra vai ser apenas calma e amorosa. Nada do que estão vendo existirá da mesma forma. Mais uma vez, Ariel. Minha gratidão ao canal Marise e da Alina, esse ser de luz que veio nos brindar com tão lindas mensagens.